Bom pessoal, mais um dia aqui no Fórum de Geração Distribuída, essa edição em Belém. Embrastec sempre presente, fazendo as suas demonstrações sobre sistemas de proteção, DPS, toda parte de proteção é com Embrastec. Embrastec tem um time muito forte, estou aqui com o Felipe, meu amigo, que também está em todas também, e trazendo uma palestra incrível aí para falar sobre sistemas de proteção para o mercado de energia renovável. Então eu queria que você falasse, Felipe, o que você está trazendo aqui hoje na sua palestra? Bacana, olá pessoal, tudo bem? Bom, a ideia é trazer um intuito de capacitação do setor, primeiro para dimensionamento correto de DPS, que a gente sabe que o pessoal geralmente tem muita dúvida em como aplicar o DPS da forma correta, e além disso a gente faz uma analogia entre o prejuízo que o cliente final e ou o integrador podem ter ao não utilizar a string box de corrente contínua no sistema, que a gente sabe que foi uma certa transição feita de um tempo para cá, mas que compromete tecnicamente o funcionamento dos sistemas. Então capacitação e analogia comercial do prejuízo que pode ser gerado ao não utilizar as proteções. Legal. O que você tem colhido de feedback aí quando o integrador que operava de um jeito no mercado, tinha as proteções CC e CA, e depois foi migrando essa operação para não ter mais essas proteções, não ter mais, aí você fala, poxa, mas e agora o feedback dele olhando a sua apresentação, como que você sente isso? Bom, primeiro a gente vê algumas caras de espanto no momento da apresentação na plateia, realmente o pessoal, você percebe que eles não tinham esse parâmetro do prejuízo que pode ser gerado. Porque enquanto o sistema está funcionando, está tudo normal, está tudo certo, mesmo sem a proteção. Porém, quando você precisa voltar ao local para resolver um tipo de problema gerado por não ter utilizado a proteção, aí realmente você percebe que é um problema muito grande a ser tratado. E o feedback que a gente tem colhido, principalmente hoje aqui em Belém, é de pessoas que voltarão a utilizar as proteções e não estavam utilizando. Só da manhã para cá, umas quatro, cinco empresas integradoras, falaram com a gente ali buscando cotação para comprar string, buscando fazer retrofit em sistema já instalado, mas que não tinha a proteção. Então a gente vê que realmente é uma preocupação que é despertada no integrador e que eles buscam fazer as adequações pós-palestra. Ou seja, não é só entregar o sistema, o gerador e acabou a sua responsabilidade. O prejuízo, em primeiro lugar, é seu também, porque se for comprovado que aquele sistema falhou, ele queimou por conta de não ter cumprido com um papel de proteção, o integrador é super responsável, o primeiro a ser acionado. Na verdade, não só uma corresponsabilidade, mas uma responsabilidade em si. Por quê? O nosso cliente final não sabe o que é uma string box. Ele não entende 100% do funcionamento do sistema na grande maioria das vezes. E cabe a nós, do setor, mostrarmos para ele qual que é o diferencial. Muita gente fala, poxa, mas às vezes eu perco uma venda porque eu estou utilizando proteção e meu concorrente não, ele está mais barato. Na verdade, ao perder a venda, é mais uma questão de mudança de mindset da negociação. Você está com a faca e o queijo na mão, o argumento principal é a segurança. Se fosse assim, ninguém vendia seguro no Brasil. Então, a segurança em si, cabe a nós demonstrarmos ao cliente final a importância da utilização dela para aí sim ganhar o orçamento e aquela venda em específico. E vale destacar que a Embrastec hoje é uma das líderes do setor. É uma empresa que mais cresce hoje no Brasil, não é à toa. Porque tem fábrica própria, ela é uma fabricante que tem seus diferenciais no processo de fabricação. É isso, né, Felipe? Exato. A gente, por exemplo, testagem não é feita em lote. A nossa testagem é feita de produto a produto. Atuamos há mais de 30 anos no mercado, praticamente um dos pioneiros no país e ajudamos a desenvolver quase toda a tecnologia que nós temos de proteção a nível nacional hoje. Atuando firmemente aí no ponto de vista de capacitação, desenvolvimento de produtos. Então, de fato, o nosso portfólio é muito grande, mais de 1.500 produtos já catalogados e ainda assim trazendo muito lançamento ano após ano, que é o nosso compromisso com a inovação tecnológica. Bom, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. Parabéns aí pela Nebrastec e todo o time. Fique ligado, então, na nossa programação. Nos falamos aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal.